O que muda o jogo, até se a gente fala de metaverso, por exemplo, o que muda o jogo pro conceito de metaverso que a gente tinha anteriormente, pro que a gente tem hoje, é a criptoeconomia. Porque antes, você já tinha um conceito de metaverso que era incorporado em Web2, que eram jogos de realidade, que você replicava coisas da vida real dentro daquele jogo. Você tem GTA, você tem múltiplos jogos que já foram criados que você consegue fazer isso. O que mudou de lá pra cá e por que agora o metaverso é uma coisa que tem tanto potencial? Porque agora você tem uma criptoeconomia, você tem algo que você consegue carregar de um jogo pro outro, você tem algo que você consegue ter a propriedade dentro de uma carteira, que você consegue vender. E eu acho que é aí que esses tokens específicos dos projetos e empresas de Web3 se encaixam. Porque você vai precisar de uma moeda pra girar nessa economia. Eu só não tenho certeza ainda, que é o que eu tenho mais dúvida, se você vai ter uma moeda muito consolidada e que vai rodar em todos esses ecossistemas, se por exemplo Ethereum vai ficar mais popular dentro desses ecossistemas como uma moeda única. Ou se você vai ter esses tokens específicos e se eles talvez tenham um nicho lá dentro pra funcionar em fatores específicos pra compra dentro de um marketplace específico, mas a NFT, por exemplo, você vai continuar comprando em Ethereum porque isso vai possibilitar que você negocie no marketplace maior, você negocie no OpenSea, num negócio global e que é fora simplesmente daquele ambiente de Web3 mais lichado daquela empresa. E aí E aí E aí